Esse é o papai! Esse é o meu presença do ex-vereador Tony Macedo Alô, Tony Macedo tá conosco! Valeu, meu amigo! Esse é o meu presença do vereador Cicinho Vereador Cicinho, candidato à reeleição Tá conosco aqui, 10-4-4-4 Alô, Cicinho! Eita, deixa eu pegar esse tipo de coisa aqui pra melhor É rapidinho, só pra dar uma notícia Seu Cosme, seu Cosme tá aqui Mandou anunciar na Serra do Santana Pode vir pra cá, seu nome, pro palanque João do Meio também Seu Cosme, lá na Serra do Meio Pode vir pra cá É grande, isso pra você Aí, tia! De volta! Tá precisando pra quem encontrou? Não tem peito para ministrar É sim! Pode vir pra mim as mulheres! É sim! 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 Agora tem aula Obrigado, seu Vasco Seja bem-vindo Galeguinho de Jacuarana Aquele abraço A vitória é da gente O Zé é diferente Rapaz, é muita gente, né? Alô, Romão Alô, Romão Alô, Rafa 10, é bom Ele é o Zé Ele é o Zé Ele é a solução É a eleição Ele é o Zé Ele é o 10 Ele é coração Vamos escutam bem, vamos escutam bem Oswaldo Neto Ex-secretário de Junto de Educação Do estado da Rio Grande do Norte Alô, Oswaldo Neto Aquele abraço Seja bem-vindo ao Palavra da Vitória Amém Falaram que seu caos não era do terra não Onde está? É Zé 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 É Zé